Mas bem gordinha mesmo a gente já está com Paquita e ela viu o teste de Paquita e disse que eu vou ser Paquita. Aí ela foi fazer o teste e aí todo mundo está fazendo o teste com ela, a Bery, todo mundo disse, olha, você está um pouco gorda. E ela emagreceu muito, porque ela sempre foi muito disciplinada. Pastela, porque é pastel, né? Ela fica assim, abre a boca e fica. Pode falar com ela, faz, hã? Hã? Eu acho surpreendente quando eu vejo ela trabalhando, decorando aqueles bifes todos, como alguma parte do cérebro dela que é para decorar legal, mas o resto é pastelão por completo. Por isso que ela tem essa hã dela, sabe? Ela normalmente tem essas risadas gostosas, abre a boca e o olho fica. E às vezes ela olha e fala, tchuchá, o olho dela chega a saltar, toda mística. Ela só gostava de pintar a boca, ela nunca gostou de botar maquiagem, só a boca. Então ela é pálida, branca, lindo, um cabelo maravilhoso, que corta, fica careca, depois volta aquele cabelo lindo e soca a boca vermelha. E aí ela fala, gente, vou mudar o incenso, para trazer boas energias, vou mudar uma música, para tudo ficar legal. Se eu pudesse resumir você, você é linda, disciplinada, mística, muito mana, 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 de mana, de irmã, que você chama todo mundo de mana, minha mana. Ou seja, quando você quer ajudar alguém, você ajuda para caramba, isso é muito legal, você se dá muito. E você é uma pessoa muito sensível. Vai ser difícil a gente não rir com você, não chorar com você, quando você tiver que contar alguma coisa sua, seja o que está acontecendo agora, antes ou depois, ou futuramente. Porque você vive muito tudo, tudo que você conta, é muito, muito. Então muitos beijos para você nesse teu coração bonito, e que você nunca perca essa luz, essa beleza que tem de dentro para fora. Te amo, viu? Eu amo, por favor. É isso que é depoimento, hein? Eu te amo também. Muito. Tem um carinho muito especial para essa mulher, para estar no meu coração. Gente. Olha, olha esse depoimento aqui. Tudo isso. Não pensa, não vai ter um... E o que eu queria, realmente não dá para agradecer, porque se algum dia a gente chegar lá, no que a gente quer, é graças a aquilo, porque foi aqui que a gente começou, foi aqui que a gente ganhou energia para conseguir enfrentar a vida lá fora, que o sonho tem a ser atriz. É. E ela está fazendo novela, está fazendo teatro, e vai chegar lá. Deus quiser, né? Você nem imaginava que ia chegar tudo isso, hein? Tão rapidamente. Não fala nada. E o dia que você veio cantar aqui, hein? Em 89. Eu era pequenininho, estava começando a carreira, você já era famosa. Ó, você veio cantar aqui, ó. Ó o que vocês aprontavam. Era vocalista, viu? Aí eu caí do queijo. Olha aí. Eu caí em cima da plateia um dia. E vê a hora que você... Olha lá. Eu nem imaginava, né? O que isso ia acontecer na minha vida. Pão, 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 pão. Quem é pão, 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 pão. Pão está fastigo no meu coração. 1989. Olha aí, ó. Ficamos juntos dia a dia. A gente se multiplicou. Ai, gente. E se fizemos... 80 era só você e Madonna. Olha lá. A gente sabe o que viver. É muito mais que uma aventura. A gente sabe o que vencer. É pra quem foi que procura. A gente brinca de esconder. Nem sempre a gente faz de conta. Um dia a gente vai crescer. Tudo a gente toma conta. A minha também tá estudando teatriz, fez faculdade. Eu tô brilhando com certeza. A gente quer da vida o meu coração. Quase 15 anos atrás, olha aí. Olha aí, 1989. Olha aí, tá vendo? Matando a saudade da galera, da própria Letícia. Letícia, o que você gostaria de falar? Pra Juliana, pra Ana Paula, pra Cátia, Priscila, Tatiana, a Andréa Faria? Eu quero mandar um beijo pra todas elas, que elas encontrem o caminho, o desejo, a vocação que tá dentro delas. Algumas meninas seguiram o caminho de atriz e acreditam nele. Então, eu acho que elas... Vamos parar pra elas aqui, ó. Aí. Pra matar a saudade, olha aí. Juliana, Cátia, Priscila, Tatiana, a Ana Paula e a Andréa. Olha aí. Às 7h31, a hora da saudade. Boa. A gente sofreu e... A gente... Olha aí, esqueceu, tá vendo? Chupa, anda vendo? Tem que ser, vai, tá vendo? Baixou o pastel nela, ela esqueceu o da sorbetão. Remora. O que que você tá fazendo? Depois de tudo isso, o que que você tá fazendo? Ah, no momento eu tô estudando e tô com um projeto de um que se vê. É, logo, logo deve sair, mas eu fiquei muito tempo parada, mas tô voltando agora, se eu quiser. E você, Juliana, você tá estudando, a Letícia tá falando. Eu sou atriz, né? Eu passei agora seis meses em Portugal fazendo uma novela lá. E agora eu vou feita, fazendo faculdade de cinema e produzindo duas peças. E meu curta-metragem vai sair agora no final do ano, chefeu de Inverno. E, Juliana, você tá fazendo o quê? Eu trabalho com a Mônica Muniz, a professora de empresa da Xuxa ainda. Ainda tô lá. Porque ninguém casou, não? Só você, né? Não, tô solteira, eu trabalho como modelo, escrevo num jornal. Inclusive, é bom, a Juliana falou muito bem. As pessoas acham que as paquitas não fazem mais nada. E, pelo contrário, a gente faz muita coisa. Vocês estão milionárias, não precisam trabalhar mais. E você tá fazendo o quê? Eu me formei em comunicação social, TV, cinema, teatro. Tô com o meu irmão numa gráfica, na parte comercial, na gráfica Prime. Maravilha, já fez uma estandagem aqui. Além de filho, o que mais você fez? Olha aí, o Renatão deu com a câmera na cabeça da Andréia, tá vendo? Só isso que eles fazem, viu? Você vê como que acontece. O bigode cresceu, atrapalha a vista dele, tá vendo? Tomou uma camerada. Só isso que faltava pra você, tá vendo? Depois falam que ela é o pastel. O pastel é isso aqui, que é o pastelão. Não sou pastel com sorvetão, mas a velocidade, né? Pois é, eu, claro, sou a única casada. Tá com quatro filhos, o que mais, Andréia? Tem uma filha linda. Tem uma filha linda, mas uma filha de quatro anos. A Dick, com certeza, tá vendo a gente. E, assim, agora eu tô com um projeto infantil pro ano que vem também, que logo, logo, com certeza, ano que vem tá saindo. Então, vocês batem um papo, vocês aí, em dois minutos, que eu vou dar um recado pra galera aqui. Letícia Spiller, encontrando aí suas colegas dos Bons Tentos das Paquitas, nesse arquivo confidencial.